Eu disse que comeu três quilos de peixe cozinhado, um quilo de farinha, hoje. Eu sei que eu dei uma volta aí, disse que era do Leandro, da qual a fome não sei o que não. Disse que a mulher cozinhou três quilos de peixe, ele chegou, comeu todinho, com um quilo de farinha. Eu disse que se ele fosse mais ilhado, ele tinha comido, mas a dona fala, disse, meu, três quilos de peixe, um quilo de farinha, ele tá com fome, viu? Ele fez três quilos de peixe, um quilo de farinha. Ele disse que ainda tinha quase uma dúzia de banana, assim, que eu botando na sacola e ainda levou pra ir comendo no meio do rio, pra ir pro rio, festar. É verdade isso? Rapaz, eu comi foi quatro quilos. Quatro quilos, um quilo de farinha e quatro litros de água de carne. De caldo? Tá, agora, lá, no tapelo, aquela fome do tempo de ir lá em casa mesmo, que ir lá em casa era oito dias um saco de farinha. Você tá entendendo? Oito dias? Oito dias um saco de farinha. Na casa de mãe. Era oito dias um saco de farinha, você tá aqui pra falar, oito dias, 15 meninos. Mas você comeu farinha? Não, era oito. Tenta hora eu não comia, meu amigo. Pode ser. Sim, e o titeiro disse que ia nessa casa era quando? Era quando eu douro, né? Foi? Certo. Certo. Comia 40 pacotes de massa na quinzena? Não, em casa mesmo? Mãe comprava quatro partes de massa dessas, de trinta pacotes. Não dava quinzena. Mãe comprava quatro partes de massa? É, oito. Oito, sete. São trinta, setenta, tá bom. Não, amigo. Lá em casa era quinze, quinze pessoas. Com mãe e pai, dezessete. Dezessete. Filma aí, eu comendo. Um tio, um tio meu, dezoito. Já quantos pratos por dia, viu? Aí tem certinho, tá ligado? Ligado, nós estamos falando de gente. Vendo malão. Viu? Esse aqui, eu mesmo já comeu quase um quesito de um cruzá. Comeu uma banda de franco frita. Eu não comeu um quesito porque eu não deu aí, ó. Nós fizemos uma panela de um cruzá hoje aqui, bombeou e ele comeu quase toda. Já fomos de cavalo, velho. Não tô dizendo? Pô, sete, esse aí tava bom. Ele ganha pra douro. Ele ganha pra douro, esse menino aí. Pode botar um pacote no macarrão. Pode comer que ele não cruzá? Você já comeu, cacetada. Não muito cruzá. Você já comeu demais hoje. Aí só que a água que comeu é você. Aí tem que pegar a paria. Ei, dona, vocês dois tem que fazer mais naquele dia do... Dudu, não coisa, você perdeu. Você ficou com o vagão de comer. Só com muito em casa. Não tem que dar o escudo sem mais real. Não era você que eu tinha que estar com o quesito. Mas a Gabi até comi duas rapaduras e o que lhe fale, né? Já tinha comi duas rapaduras e o que lhe fale, né? E almoçou aí? Não como um, perfeito. Ah, desgraça. A Gabi até comi duas rapaduras. Se ele pudesse, ele pegava a tesoura e fazia o mesmo. Quando botaram assim pra pegar, mas nem o cunhado. E agora não. Você sabe, né, velho? Ele, antigamente, nós tirava a beira no maco. Nós tirava 20, 30 litros. Depois do almoço, ele pegava um litro de mel. Ele e o irmão dele. Cada um pegava um litro de mel. Botava na vasinha, que estava comendo desfeijado. E comia, sempre, só na coleta. Toma, toma, toma. O cara comeu um litro de mel, meu filho. Ele, no lugar dele, comia um litro de mel. Ele e o irmão dele. O cara não comia um litro. Ele não era entender. Na casa dele, eu não sei dizer. Ele pegava um litro de mel. Tinha que ter muita beira. Tirava a beira. Ele pegava um litro e despejava na vasinha do prato. Depois do almoço, metia a coleta. Toma, toma, toma. Depois comia o tudo. Chega, lambia mesmo o prato. Mentia a coleta. Puro? Mel puro. Ele pegava um litro. Não é mentira, não. Eu não vou dizer o nome da pessoa, né? Mas, meu cunhado, eu fico muito descunhado, né? Ele, no desfardinho de biscoito, ele compra aqueles pacotes de, tudo aqueles doces de goiaba com a bolachinha, a pregar, aquela bolacha. É, parece que vem, não sei quantas eram, um pacote é grande, sim. Depois ele comprava um daqueles, dali, antes de chegar em casa, ele comia, um sozinho daquilo. Ele esqueceu de comprar a rapadura ali, do barracão ali dentro do seu marido. Ele comprava uma rapadura dessas grandes. Aí ele morava na lagoa. Aí ele vai, vai, quando chegava lá, ele batia o último pedaço na boca. Ele comia. A coisa, a coisa, meu amigo, pra comer doce, era ele e a banda mel, viu? Por que, mas velho? Eu nunca vi na minha vida, não. Eu nunca ia comer um litro de mel. Aí o cara disse que é mentira. Não é mentira que eu já vi ele comer, ele e o irmão dele, cada um comendo um litro. Esse negócio de, e depois beber um litro de água ali e pronto. Depois do almoço. Não é todo mundo fala negócio desse não. Após esse negócio doce, não é igual o cara comer um quilo de, três quilos de peixe, um de farinha, mas velho, um quilo de farinha, tem que ser bom. Eu sei, dizem que tem gente que come um cuscuz, e temo, come um pacote de macarrão, mas o cara comeu um litro de mel, mas tem uma rapazinha. Mas eu não disse que comeu o que? Dois rapazinha, não é aquele dia? Dois rapazinha, e o quilo de farinha mesmo. Aí o cara comeu, e o rapazinha, e o quilo de farinha, e você não merece carne de receita, não? Não. Tá bom, você é bom de boca, eu sou eu. Isso aí, você estava fazendo almoço, que eu estava fazendo almoço, está entretido. Está se entretendo quanto... Fazer o almoço. E é? É. Aí depois almoçoou todo. É comer um pouquinho, né? É o rapazinha da parada, né? Ah, por isso que naquele dia da disputa aqui sem mais de água, você já tinha comido duas rapazinhas. Já. E um frio de farinha. A polícia vai ter comido dois cachorros verdes, só. Só. Eu cheguei em casa, eu botei um pouquinho de coco aí, né? Levei uma boquinha aí, né? Um pouquinho. É, minha gregada da YouTube, aí, ó. Quem quiser uma... que vai uma disputa de comida aí, pode levar dorinha aí, ó, para comer doce, rapazinha. E merda, não é muito, não? Não, não, não. Não, 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 não aconteceu nada. Não, o mel para mim é só um aculazinho, Deus abençoe, mas doce para mim é só um pedacinho só. Uma pessoa que eu acho, velho. Búha e rapadura, daquela granola, pregona. Tá com as medias. Vem, Deus. Pode dar dor só até os ouvidos, vai, meu vachão. Você já estava com o espinho doce. Não foi, gente. Tá vendo, pelo mundo, é por isso que a rapadura do mundo está acabando, por isso que o açúcar está caro, a cana está cara. Um sozinho com o búha e a rapadura, e a sabinha também acabou, né? Um cava, dois cava cabelos, um litinho, né? Mas essa daí não é mentira, não. Eu não acho mentira, eu não acho mentira. Eu não acho mentira. Gente, se inscreva e dê o like nessa daí, ó. Porque é tudo verdade aqui, ó. E o que esse menino aqui estava, ele disse que foi verdade mesmo, ele comeu mesmo. Não foi nem três, foi quatro quilos. Quatro quilos de peixe não tem o que pôr não, viu? Se inscreva e dê o like aí, ó. Não dou na grava aí, viu?